Silvio Barbosa, abraço Vilela, Mandíbula e convidados. Nino, poderia me explicar se é possível criar um ser espiritual, ele coloca entre aspas, que resolve problemas pontuais para a gente e o quanto isso é perigoso? Grande abraço, Nino. Abraço. Tem, tem, pergunta muito legal, cara. Tem várias... Um ser espiritual. É, eu vou contar. Tem várias formas. Isso que eu falei agora do que o Rodrigo viu, que são os construtos artificiais criados por um mago, é uma espécie de ser espiritual. A gente tem que tomar muito cuidado aqui para falar de ser, porque a gente não sabe o que é vida. É, exatamente. Não dá para falar que tem vida, porque não sabe o que é. Mas a magia do caos vai falar dos servidores, por exemplo, né? Bem grosso modo, o que dá para você fazer é construir uma... Como é que você chamou? Forma pensamento. Uma forma pensamento, né? Uma egrégora. E essa egrégora vai ser focada em resolver problemas. Mas qual que é a grande brincadeira? Tudo que você faz manipulando esse ânima, você precisa fazer com uma... É só para vocês entenderem, tá? Com o comprimento de onda da energia, exatamente porque você precisa. Senão aquilo lá começa ou a não funcionar, ou a funcionar de outro jeito. E eu vou te dar um exemplo. Se você faz uma... Uma... Uma forma pensamento. Para cura. Curar o quê? Quanto de energia que você vai ter que dispor naquele negócio, para que ele consiga resolver todas as doenças do mundo? Então ele vai acabar não funcionando. Porque não tem energia suficiente para isso. É geralmente por isso que reiki coletivo, que foi só... Ah, vamos jogar reiki no mundo. Não faz nenhuma diferença, porque são 7 bilhões de pessoas, mais o tanto de bicho e o tanto de matéria orgânica, que você não tem simplesmente energia para mudar tudo. Então a gente vai chamar isso na magia de contrato. Você tem que fazer um contrato exatamente com o que você quer, para criar uma forma pensamento para exatamente aquilo. E isso daí é tão engraçado que ele é relatado em histórias infantis para a gente. O que é o gênio da lâmpada que a Disney agora fez com a história das áreas cinzentas? É exatamente um contrato mal feito. Por exemplo, tem uma história árabe que é fenomenal para isso. Ele fala assim, imagina que você encontrou um gênio e pediu para ele, eu quero ser muito rico, quero ser livre e quero ter uma mulher que faça todas as minhas vontades. Aí na semana seguinte, a casa da família do cara pega fogo e morre todo mundo. Aí ele chama o gênio de novo e ele fala, o que aconteceu? Aí o gênio falou, a casa queimou, todo mundo da família morreu, você está livre. Como todo mundo morreu, você tem a herança, você está rico. E a sua mãe sobreviveu, é uma mulher que faz todas as suas vontades. Então é um contrato mal feito, sacou? Que perigos que isso pode causar? Todos, cara. Mas eu acho engraçado esse tipo de pergunta, porque assim, que perigos que você corre quando você acorda? Todos. Você pode tropeçar, bater a cabeça, você pode ter um derrame, você pode acordar torto e torcer o pescoço, ficar com torscola a noite inteira. Tem vários tipos de perigos. Então é esse tipo de perigo que você vai ter. Os mais variados possíveis.